Desde pequena, a Priscila aprendeu com a avó a cuidar e gostar de jardinagem. Foi depois da pandemia, quando precisou se mudar de uma casa para um apartamento menor, que o que era apenas hobby, se tornou a possibilidade de uma nova renda. Eu achei que os vasos de plantas que eu tinha, que eram mais de 100, não cabiam aqui. E aí eu resolvi fazer uma postagem no Facebook, dizendo que eu estava vendendo dois móveis e metade dos vasos de plantas. E foi tão legal, as pessoas começaram a pedir e em uma tarde eu consegui vender tudo. E aí veio esse start, de eu colocar esse hobby e esse amor pelas plantas em ação, através de uma profissão. O apartamento da Priscila é a prova de que não é preciso ter grandes espaços para plantar. O lugar é usado para o cultivo de vasos selecionados para venda e também de local de recuperação de plantas de outras pessoas, que só voltam para os donos quando já estão fortes e bonitas. Todas as pessoas podem cultivar plantas, desde que sigam algumas regras básicas. Então, por exemplo, tem quatro pilares que são principais para um bom cultivo. A primeira delas é a luz, depois a rega, depois a nutrição e, por fim, o manejo. É você mudar uma planta de vaso, passar de um lugar para o outro. Então, seguindo esses quatro pilares, é muito difícil de você errar. E é de bicicleta que a Priscila faz a entrega das plantas. E foi quando andava de bicicleta pelas ruas da cidade que a Priscila percebeu que muitas pessoas jogam vasos de planta no lixo. Aí, ela teve a ideia de fazer o trabalho de resgate e recuperação dessas plantas. Resgato quando vejo que tem salvação, trago para o ateliê, cuido às vezes por meses delas e depois disponibilizo na página para adoção. A Priscila acredita que quem planta seus males espanta. E agora que ela une paixão com o trabalho, não pretende voltar para a antiga profissão. Esse processo de mudança, no começo, assustou um pouco, né? Porque eu fiquei os três primeiros meses parada, sem ter perspectiva. E aí surgiu essa ideia e devagarinho a gente foi galgando esse caminho. Hoje, dois anos após, eu posso afirmar para você que o turismo ficou em segundo plano, que era a profissão que eu desenvolvia antes, né? E que a jardinagem ocupou um espaço muito maior na minha vida. Então, a gente está trilhando aí um caminho que eu tenho dito que é um caminho sem volta, assim. Eu quero mergulhar cada vez mais nesse universo da jardinagem e do paisagismo, porque é um trabalho incrível, assim, que eu amo muito desenvolver.